Gosto não se discute, ou cada pessoa tem uma visão diferente sobre o mesmo tema. Esses ditados populares são bastante conhecidos e não deixam de ter certa razão. E o fim de ano é um momento de muita reflexão e também de expectativa para o novo período que está chegando, não importa qual seja a idade. Então, já que cada um tem um gosto diferente, desde o mais novo até o mais velho, como será que as diferentes faixas etárias analisam o ano que se passou e esperam por 2012? O ano é muito bom, mas muito bom mesmo. Bom, eu achei ótimo. Ótimo, bacana. Só não está muito melhor porque a minha conta da luz custa muito chegar em casa. Foi bom, assim. Houve várias coisas ruins na minha vida, mas assim, como coisas ruins, aconteceram coisas boas. Agora eu vou te falar várias categorias para saber o que você espera dessa categoria em 2012, beleza? O que você espera para 2012 no amor? No amor? É isso aí. Ah, tudo bem bom, né? Meus filhos, minha esposa. Mais amor. Quê? Mais amor. Mais amor. E espero encontrar, né? Um amor, alguém que me corresponda. Para Manaus, na segurança? Meio ambiente. Eu espero que o comportamento seja mais focado no indivíduo do que na sociedade, assim, no geral, entendeu? Profissionais mais treinados, mais qualificados. Para o seu time de futebol? Ah, então, esse ano ganhamos a Brasileirão. Espero que continuemos ganhando. Que ele ganhe na Copa do Mundo e ganhe um troféu. Ah, eu não, não permiti, não. Pelo menos não caia para a segunda. Para o Brasil, na economia? Melhoras que a gente fique mais economista. O aumento do salário mínimo agora, né? Que vai começar a valer a partir de janeiro. Esperamos que as pessoas não acreditem nesse tal que nós somos o sexto do mundo, né? Temos muito ainda que caminhar. Promessas para 2012. Você fez alguma promessa? Promessa para 2012 ainda não. Vou esperar amanhã, meia-noite, para ver como é que vai ser isso aí. Ser uma boa filha. Eu não prometo nada, porque para mim é um ano e não segue o outro. Promessa mesmo não, né? Mas eu espero em Deus que melhore ali o bairro onde eu moro, né? Que sempre eu peço a Deus que melhore na nossa cidade, né? Melhorar nos estudos. Meu amigo, eu prometo que eu vou ser uma pessoa melhor. Melhorar o meio ambiente. Por enquanto ainda não tenho nada. Estou bem comigo mesma. Acho que só ser um pouquinho mais... Deixa eu ver, um pouco mais dura. Acho que sou muito mole. E tomara que o 2012 do Manuel, da Ana Caroline, da Maria Conceição, do Marcos, seja tão bom quanto eles estão esperando. E já que estamos nesse clima de felicitações, um feliz 2012 para você também. Não entende? Não entende? Eu gosto dele. Sempre passada. Sempre passada.